Olá, eu sou o professor Erick Amâncio e esse é o quadro Invictus na TV. E a dica de hoje é sobre as teorias evolutivas. Nós temos então aqui três teorias evolutivas para falar um pouco sobre elas. A primeira é o fixismo, ele é fundamentado na ideia de que as espécies são fixas, que elas foram construídas, que elas foram criadas, então é fundamentado no criacionismo, então parte do princípio de que os organismos não passam por mudanças gradativas. O primeiro a contestar a ideia fixista é Jean-Baptiste Lamarck, que traz para nós a ideia lamarquista. Essa é fundamentada em duas premissas básicas, quais são elas? A lei de uso e desuso, quanto mais eu uso um órgão, mais esse órgão evolui. E a lei dos caracteres adquiridos, a ideia de que eu posso transmitir para a prole uma característica adquirida através da necessidade. O próximo que eu trago para você é o darwinismo, essa é fundamentada nas teorias de Charles Darwin. O darwinismo é fundamentado na seleção natural. E o que é a seleção natural? Seleção natural é um mecanismo que leva em consideração três coisas. Variabilidade genética, seleção sexual e possibilidade de sobrevivência. Pensa comigo, quanto mais os organismos forem diferentes entre si, maior o mecanismo de seleção sexual. Então os organismos podem escolher melhor os seus parceiros sexuais ou as características mais sexualmente atrativas e essas serão encontradas em maior quantidade na próxima geração. Da mesma maneira, quem tem mais chance de sobreviver, tem mais chance de passar os seus genes adiante e automaticamente suas características estarão presentes em maior frequência na população. Imagine que eu tenho aqui, por exemplo, pássaros que têm tipos diferentes de bicos e que o ambiente favoreça o pássaro que tem o tipo de bico 1. Se esse pássaro é favorecido pelo ambiente, obviamente todos aqueles que têm aquela característica têm mais chance de sobreviver e reproduzir e assim são encontrados em maior número dentro da população. Portanto, eu posso dizer que houve um direcionamento da seleção natural. Valeu moçada! E é isso daí! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus